E aí E aí E aí E aí E aí não E aí E aí E aí E aí Meu Deus Não, não, vou entrar Já já vou entrar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Descanto Tá bugado Tá bugado aí o jogo Eita, olha o meu tempo Nossa, meu Deus O meio Tá tudo Você, cadê você? Fala na sua cabeça Oi, Bill Posso te formar? Não se preocupe Eu pego a Chase Para tua amigo Opa 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 É, Fanny Muito obrigado por Ah, eu ganhei Protection hit Tá, tá de boa Fanny Eu te perdoou Ah, ele não veio atrás de mim Acontecendo de uma vez Não, Meg Não A Meg não pulou correndo, né? Ai, caralho Acho que esse mapa nem tem pallet mais, velho É, acabou pra mim Tá quase certo o 10 Errei Nossa, tem guardião sanguinário Pô, Meg Que pena, né, cara? O portão tá trancado Poxa vida Olha só Se você não tivesse o pau da janela correndo Nada disso teria acontecido É, Meg Fala aí Ah, eu não sou de guardar rancor Mas É o karma, né? Ah, instaurou aqui 17, né? Eu ia tryhard Não leva ele pra cá, né? Ué, ele prendeu na árvore Não sei Ah, não, mano Começou 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 ele pulando a janela da Começou Da Team Wall, mano Vai, vai lupando ele aí Ah, tá bom É o rank reset, bicho Cai aí, Wand Isso É muito Pegou direitão, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não E aí, trap, suave O cara deu um murrão Nossa, do ar, tipo Puta que pariu, velho Filme Eu não sei mais onde tem trap, onde não tem trap Eu não sei mais onde tem trap, onde não tem trap Quase alcancei ele no sprint burst, velho Tá, colocou trap aqui, vou ver se fica natural com ele Não Não Tá Tá Nossa Segura Quando eu tô perto assim, geralmente eu bato, velho Porque se eu levantar um machado, a chance de eu errar é alta, cara Tá Ah, bom Ah, bom Ah, bom Ué Ah Meu Deus Ah 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 Olha o cara, mano Camperando na cara de pau, velho Tá Vem pra mim Tá Chego naquele Aquele loop ali Tio, ó Caralho Eu sou um cara sortudo mesmo, né, velho Não Vou vazar daqui, meu irmão Fala, ele fez mais merda que eu, pra si Ai, ai Não Ela 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 Nossa, consegui sair, cara GG, velho O que esse Gucci face fez, mano? Beleza, esse loop aqui é bem safe pra ela Mas ela não contava com minha astúcia Vai dropar, não, não dropa, cara, obrigado É, nice, hatch, acho que ela morre também Nossa, o Bill tinha a chave da hatch, velho E fugiu sem o cara Obrigado É, esse é o rank vermelho do Blood by Daylight Parabéns ao Econo que usou a chave na frente dela GG Nossa Toma Nice Ah, não Eita, Huntress avistou o Ace Dourado Hum, essa Huntress Legitou uma boa mira Talvez chasse, Huntress Não Não Opa Comei, Huntress Miss Não Miss A Luka abriu o portão e não salvou o humano, velho. Espera. Na moral que eu rolei, ela... Vem fodendo. Tem palete aqui. Ah, sério? Só a chance. Acertou, hein? Aleluia, caralho. Cai. Tô na palete. Não tô, não. Faz o flash. Deixa eu pegar isso. Olé! Ela tava aí? Olé! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Ó mãe, cerca ela, mãe Tô chateada, velho Eu tô dentro do Myers Eu tô dentro do Myers É, o Myers já atravessava Ué, eu achei que ele era atravessável, mamãe, que do, ele é que do, tá, ele tá na chat comigo. Esse mapa tem mais de um baú, mais de quatro baús na verdade, ah nossa esse mapa tem mais de três baús. Tá, esse Wraith vai ser divertido. Caraca, Wandy, você sabia dessa? O que? Esse mapa é um baú a mais no meio, você faz gerador. Essa que eu não sabia. Me largou, pena, me largou. Ué, ah não, me largou não. Calma aí, vai extraindo ele que eu vou descer aqui rapidinho. Porra, Wandy, vale pra você extrair ele. Cadê ele? Ah, pena, ele te viu, caralho. Nem sabia que tu tava aqui, velho. Porra. Caraca, você foi muito longe, você foi muito longe, velho. Eu nunca usei a página da Sheck tão bem assim, cara. Não, valeu, valeu, valeu a página da Sheck, cara. Foi, mano. O cara me arremessou. Eu ia muito arriscar a lanterna, mas eu ia errar, cara. O que que tá acontecendo com esse jogo, velho? Esse jogo tá muito lembrado. Ah, não, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá, agora eu posso descer no basement. Esse jogo, cara. Que baluquice. Que baluquice, velho. Não vem, não vem mais. Não vem mais, não tem. Paralho, ele... Mano, esse cara tá muito esquisito, velho. O cara tá cheirado, não. Esse cara... Ele... Ele tá lupando, tá ligado? Ele para e vai... Ele dá uns quatro passos pra trás, assim, pra tentar enxergar o loop, tá ligado? Dois paté pra ter se eu dormir aqui, pra abrir o baú. Eu vou levar ele pra cheque... Ah, ele saiu de mim. Vem, Clown Dance. Faz aí, vai. Ah, sai, Clown Dance. Porra, Clown Dance quer curar. Ah, eu vou fazer o gerador aí, vai, Clown Dance. Que pariu, viu? É, ele foi ligeiro agora. Eu não esperei que ele ia fazer isso. Segura o baú agora, vai lá, hein? Para não, Clown Dance, pelo amor de Deus. Ele me perdeu, cara. Obrigado. Eu sabia que ele ia pular. Eu só quero o baú. A janela ali tá bloqueada, velho. Me perdeu, cara. Meu Deus. O que é esse cara? Acho que ele tá jogando sem óculos, velho. Esse pai, ele é meope. Esse pai, ele é meope. Vai, Vandy. Vai, eu confio. Com aquele torcido aqui em cima. Obrigado, cara. Você é um amigo. Ele me perdeu? Ele tá muito caralho. O que? O que? Espera, fica aí. Espera. O que tá acontecendo? O cara conseguiu me desmaiar. O que é isso? Eu queria muito entender, mano. Ai, eu vou. Eu tô nela, né, mano? Só não é no desce. Eu tô lagado. Eu pinto. Ele tentou te mementar. Ele tá tentando te mementar. Calma. Foi flash light. Foi flash light. Você errou mesmo? Eu sei. Eu errei. Caralho, ainda bem que eu acertei a flash light. Ah, não. Não confia no meu flash light, não, cara. Minha lanterna tá quase acabando, velho. Ah, você não tem a audácia de pular o pallet. É muita audácia. Mas eu não tenho essa maestria. Nossa, eu tô com a chave, Vande. A escotilha spawnou. Só acha a escotilha aí, mano. Tá na pallet? Eu não sei. Mano, o que ele tá tentando fazer? Ele tá torto. Ele te viu, eu acho. Não viu, não. Calma, eu vou vir mais pra cá. Mano. Pegou. Vai, Vande. Vamos, velho. Vamos, eu consegui, velho. Cadê a gente? Cadê a escotilha? Não sei, vai pro portão, sei lá, mano. O cara é a escotilha. Pena, minha lanterna acabou, mano. O cara é a escotilha. Vai reto, vai reto, vai reto. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, quer fugir. Não sei se quer fugir. Aí, esquerda, o portão. Eu tenho a escotilha, vou ficar bonito. Foda-se. Por que os caras não me tanca? Seus puto. Tô uma hora de... Ah, vou fugir, mano. Mereceu. Mereceu o escape. Ah, merece. Você joga em uma pallet. Será que é ele, Vande? Será que é ele, doutor? Uma pallet, uma pallet. Caralho, esse time foi insano, cara. Tô seguindo ele, ele não. Vem, ó. Tá comigo. Vem. Ele não vem. Ele dá um top em mim, é? Dá em você, é? Errou de novo, o que é isso, cara? Vou cair agora. Pena, outra pallet. Caiu outra pallet. Caiu outra pallet. Pera aqui. Pegou. Vai, pena. Ah, pena. Porra, emocionou, hein, velho. Perdoa. Perdoa. Eu ia salvar, velho. Perdoa, perdoa. É que eu fui com a intenção de... É o primeiro gancho dele? Não, o Pena foi o primeiro. Eu vou recompensar, eu vou cair na pallet. Tô na pallet, mãe. Vai pegar de novo. Luiz, por que você voltou aqui, viado? Eu sou retardado. Vaza, Luiz. Pegou, 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 pegou. Aí, compensado. Foi compensado. Luiz tá louco, mano. O Luiz tá correndo do nada, ele volta. Ele cai em todas as pallets. Não é uma boa, Luiz, mas tudo bem. Será que ele aprende? Sai! Você desce ainda ou acabou? Ah, mano, você já caiu na pallet. Ele desce, ele desce, ele desce. Vai, Band. Nossa, Band, muito cedo. Vai, ele desce. Ele errou o desce, ele errou o desce. Ele não virou obsessão. Foi flash light, Pera, muito cedo. Me respeita, meu irmão. Ixi, tá me stalkeando. Para, ele vai pegar com esse nível 3, velho. Todos. Olha lá, flash light que eu não enxergo o killer, eu acerto. Errou! Errou! Ele não quer a taxa, ele não quer me derrubar. Ele vai me pegar. Calma, vai pegar. Pegou, pegou. Faz o flash, não vai dar. Não vai dar o quê, meu irmão? Ah, não, Luiz, você não ganhou o pallet. Não, vai dar o pallet. Ah, Luiz. Nossa, eu achei que o bicho aprendeu ele dentro da pallet. Agora eu estou no lugar que não tem pallet. Tá, mas eu acerto a flash light, parceiro. Acertou. Onde é o cara mais encardado? Ele viu nós, Luiz. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Eu não vi isso. Vai se fodeu, eu não vi isso, não. Vai pegar. Ah, não, ele viu. Agora ele viu. Cai, Vand. Fudeu. Sai! Sai, Meg! Deu certo! Deu certo! Não deu certo pra caralho! Nem fudendo que deu certo. Ah, você tinha um breakable. Ah, você ia fazer a... Pegou, pegou, pegou! Ué, como que eu errei? Foi um pouco cedo demais, mas tá cedo. Pouco cedo? Eu achei que fui tarde pra caralho ainda. É, pra mim foi bem time certinho, cara. Você acertou a cara dele? Acertei, eu segui ele. Esquisito, pra mim foi no time certinho, velho. Ele vai pegar o nome pra você. Você quer que eu confie? Confie. Eu confio, vou deixar passar. Não, ele vai pegar pro outro lado, o pinote melhor não. Calma, calma, calma. Tá, tá, vou deixar passar. Caralho, isso que é confiança no teammate, velho. Essa mag é um deus, cara. Essa mag fez cinco gerador, velho. Eu não tenho. Tem minha vida por vocês. Eu tenho uma jovem roxa, só. Me cura aqui, mãe. Olha o meu pé, isso lá. Nem lanterna ainda. É, ele tem a skin da... O cara deu descer, pena. O cara caiu dois segundos e deu descer. Que maravilha. Tá comigo, caraminha. Parece uma época que eu tava jogando de 10 e tava assim, mano. O cara até ficar... Tudo cagado, velho. Saiu de mim. Uma época que eu tava assim, mano. Caiu e deu um exponete. Eu não aguentava. Ah, né? Porque não dava ban aí, mano. Pô, saudades. Não tem. Só vem chave agora. Era das chaves roxas ainda. Que não abre a escotilha depois do primeiro teste. Tá, pô. Estunei ela. Ela levantou o machado felizona. Acho que tá atrás de mim. Não tremei a estu nada, mano. O cara até ficar lá em cima. Até ficar mesmo? O corpo já tá estourando na cabeça dele lá. Nossa, achei que passava o machado ali. O que você faz assim? É o corpo do cara morto. Eita, tem outra. Então, toma. Ah, me perdeu ou me largou? Tô ligado, tô ligado. Vai. Quem me deu pôr essa pallet? Ué, onde que ele tá indo? Ele tá botando... Ô, Xuxu. Ah, o Pena ali, velho. Eu não tinha visto o Pena ali, mano. Ele dá um choque depois que você pula, mano. Você tá com alguém? Você tá com alguém? Por quê? Eu quero dar um jump attack nele. Quê? Ele tem que tomar alguém? Eu não sei o que vai acontecer. Cara, eu tô ficando meio apavorado, velho. Eu não tô vendo ele. Dá o fake, João. Ele é caindo o fake. Nossa, João. Não, acho que tá muito perto do João. Eu me tive o vault. Eita, o João voltou. Toma. É. É o fake lag. É o fake lag. Nice, nice, nice. Eu vi essa. Foi bonito. Foi bonito, admite. Você ficou no armário? Você ficou no armarinho. Ele vai pular? Não. Calma, calma, calma. Ah, não vai dar. Vai dar, vai dar. Ah, ele pegou. Ah, que vacilão. Boa, man. Entra no armário, entra no armário, entra no armário, entra no armário. Pera, vem. Não, não, não. Tem que... Conseguir estonar. Me cura, me cura. Nossa senhora. Gente, eu tô preso. Eu tô preso. Alguém tá me vendo aqui em cima? Eu tô preso. Eu não consigo sair. Ele tá errando, ele tá errando. Vai, vai, vai. Caralho. Gente, olha eu aqui em cima. Eu tô da pedra preso. Onde você tá? Foi de preso. Ah, não, mano. Mas você tá preso. Eu tô preso, juro por Deus. Eu não tô conseguindo sair. Aí, sai, 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 sai. Entra no armário, entra no armário. Ah, não. Ah, não, Jojo. Tive que ser... João, João. Ele é o Destro. 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 Ele é. Por que que vem aqui, João? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você pegou... O que que é isso, cara? É um dinossauro. Pula, pula, pula. Eeeh. Olha lá, ele já está parado. O que é a parede... Oh, bloqueia, 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 Chaves. Nesse gancho aí mesmo. Só fica parado atrás dele. Calma, eu tenho lanterna. Consegui entrar? Calma, ainda não. Olha lá, eu puxei ele pra mim. Eu entrei, eu entrei, eu entrei. Entrou? Tá, tá, já vou aí, já vou aí, já vou aí. Não, você é menor de idade, hein. Calma, está vindo atrás de mim ainda. Você está no armário, né? Sim. Comecei a achar uma lanterna aqui. Destunei. Calma, calma. Ah, então, deixa escurar. Nem acredito que eu consegui, velho. Faltou comunicação aí. Não consegui aí. Não, mas o Pena chegou junto, Chaves. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, porque eu tenho um hit pra dancar. Por aí, eu estou no máximo. Eu desceguei, desceguei, desceguei. Eu adoro, ele dá chocão, velho. Ah, eu estou loucura. Chaves está louco, Chaves. Ah, não dá. Levanta, levanta. Oxe, ele não para de bater, cara. Ele não consegue dar o logo. Ele é uma máquina de hit, cara. Ah, agora não deu. Ah, ele é fruto. Oxi. Ele está louco. Eu fui curar o Jojo, ele bateu. Ué, está louco. Está bom. Calma. Por que eu não consigo abrir? Band. Por que eu não consigo abrir? É do outro lado. É do outro lado, Band. Como assim, do outro lado? Não sei. Quê? Não está aparecendo o botão para mim abrir, velho. Agora eu fui longe. Ué. Oi, Pena. Looping with friends. Sério que ela não abaixa o machado? É isso? Ela fica com o machado para sempre, assim? O cara palha, gente, Band. Deixa ela te dropar. Pô, mas ela fez certo, se for. Não, não, fez muito não. Se eu tivesse feito certo, ela não teria acertado. Mano, essa... Tomou. É o bagulho que eu mais gosto de fazer, isso. Por que você caísse na pala, hein? Respeita, sinal vermelho. Ela deu 360. Se senta. A lanterna piscou, pena. Foi mal, velho. Eu ia errar de novo. Dá bem que ela girou. Caralho, mano. Eu tenho que trocar o botão, mas eu não tenho botão para colocar isso. Caralho, é muito... Ah, eu travi. É muito eu de Huntress, velho. Não sei como eu acertei, mas tudo bem. Para mim, eu tinha errado a cara dela. Nossa, eu vou estar quase saindo. Não sei como eu acertei, mas não sei como eu acertei, mas não sei como eu acertei. Comigo já. Ai, travei. Será que é o espectro pescante? Já tomou o 360 para ficar ligado. Vamos ver se ele pula a palet. Eu caí na Elite Wall. Opa, ele é legal. Gostei desse cara. É ruim. Ah, mano, quem trouxe o Perkins levantar a palet, mano? Nossa, cara. É verdade, a gente tem que trazer o Super. Na próxima eu trago. Tomou o Indotec já? Ô, louco. O Bandirinho está sem piedade. Eu perdi ele de vista. Ele foi chutar o Gerador de novo. Você quer arrastar um pouco para frente? Puta tapa mentirosa. Aí, tá bom. Será que ele vai te pegar? Você está 99 já? Tava. Mano, com esse controle eu não erro mais lantern. Não falei nada, mentiroso. Tentei tancar. Vai, João. Corre. Eu quero dar o Indotec nele, mano. Vai, 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 vai. Ele veio em mim. Errou. Ué, esse cara é muito imacente, velho. Deixa eu usar um pouquinho também. Ele vai pegar, mano. Nem fodeu. Ah, não, mano. Quatro, fecha de like. Ah, ó, aqui, ó. Salva eles, salva eles, salva eles. Consegue? Nice. Opa! Opa! Ah. Terceiro flash LED em seguida, é foda, pera mas, ai ela não vai conseguir sair, vamo ver se ela tem que ir, calma, vamo ver se ela tem que ir, xuxuxu, ah não, é replay, é replay, ah, calma ai, tem que ir, calma, 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 não é assim que faz The Rank, ah ta se mexendo, voltou, 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 ela renasceu da cinza, acho que ela tinha meio visto, vai dar bom, vai dar bom, esse loop é grande, dá pra todo mundo, é tipo coração de mãe, gente, a gente posso loopar aqui com você, ai, vamo embora, tchau, faz um girador pro partida, um girador pro partida, o que? é, esse loop com o ta-hunters é zoado, velho, eu largou, droga, tu não vai cair mais, ela pegou você, uai, daí pô, travamos uns ap dela, pom, O que é isso? O que é isso? Tô me procurando até agora Não Te viu? Relaxa, deixa Vou ficar dando o meu melhor aqui assistindo você Agora dá pra stunar e pular Isso Bom garoto, bom garoto, bom garoto Esse é meu garoto Não, 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 outro lado, outro lado Esse lado Eu não tava conseguindo passar ali Ah, você tá aí, tá, tá Ela vai precisar quebrar, ela vai precisar quebrar, calma Ela vai perceber que eu tenho que sair Ela vai te largar, vai quebrar E eu vou fazer a flashlight Não, não é possível Não é possível que ela não vai te largar pra quebrar Ela vai deixar você sair Entendeu meu armário de novo Entendeu meu armário de novo Agora você pulou, agora vaza, agora vaza Calma, calma, calma Ela entrou aí de novo? Ela vai entrar Espera, ela não sabe que dá pra quebrar? Ela não sabe quebrar Não é possível, cara Não, ainda bem que eu tô gravando isso, cara Huntress Tem outro armário aí, Jojo? Pula, pula, sai, 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 sai Ela percebeu Ela abriu o arco, velho Ela abriu o arco, ela abriu Oxi Por que começou a música de Jason? Ai, tá comigo, velho Ah, velho, já criou o bagulho, velho Não quero ir pra gaiola, mano Ah, pelo menos você não fica mais devagar quando passa no bagulho Ah, pelo menos você não fica mais devagar quando passa no bagulho O que é que é a lanterna aí, mano? Eu, eu, eu Ah, ele já errou o primeiro poder É, pelo jeito é bem difícil controlar o poder, cara Ele tá errando tudo Sim, ele tem um delayzinho mental Toma Ele deu um tapão na palet Ai, eu tô em chaser com o killer novo Pô, não tem palet nessa sala Ah, achei o infinito, mano Aí é foda, hein Ué, trancaram o infinito, Chaves Ah, tem um negócio ali, ó Ali no canto É um break day, eu acho Nossa, olha aí Esse no PK é muito forte Olha isso Vai no pano Vai no pano Vai no pano Vai no pano Olha o bagulho aqui, ó Fala esse técnico Killer novo Vamos Volta a curar O cara não gostou do Jake Cowboy, velho Chega, de boa Não bate Isso, sabe Ele vai quitar Ele vai quitar? Não, ele não vai quitar Ele vai quitar Não, não, ele só deu um murrão na parede, eu acho Não, ele vai quitar, ele vai quitar Ah, tá voltando Abrei, cara Vai esse jeito Aham Abrei esse primeiro, pô Abrei, mano Você já gastou sua caixa, cara Vai, abrei Abrei, Renan Rapaziada, eu acho que ele é ranking 20 Abrei, vai Tá derrolado aí Ele não consegue me acompanhar no loop, cara Ele me perde toda hora, velho Gente, eu vou terminar esse girador em chase Agora eu tô perdendo ele, mano Ele me perde Faz o jeito do meio Ah, ele me achou Vai dar Calma, eu vou ligar o... Os belos perks Será que eu consigo a flashlight? Tá fácil Bora Ah, não E é o dos melhores, cara Liga a serra, buba Liga a serra Ah Vai, buba De novo Na próxima você consegue, cara Não, buba Liga a serra Não, buba Ah, buba Nossa, dessa vez ele veio comigo Porque é um cara legal Não Não Ah, pera, é um buba de memes Não 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 Nossa, já bloqueou a janela Ei, psiu Bubá Bubá Ei Psiu, o quê? Bubá Bubá Beleza Beleza Ele pulou Tá Ele tem Franklin Demais Eu vou cair Eu vou cair, rapaziada Ai Big spin Ai Não Não Oh, meu Deus Não Não, Chaves Ah, não Você não caiu na da porta Mano, eu tava fazendo molque Eu falo, mano Que eu quero nas trape mais fu... Nossa, velho Ainda bem, mano Pensou se eu estivesse em outro lugar? Ahahahah Tava muito suspeito já esse Fred aí, mano Tá muito na cara Quem manja aí nesse mapa aqui? Não, Fred Achou? Tira, tira, tira Ah, ele me viu Ele pode ter guardião sanguinório Ele pode ter guardião sanguinório, pô Você tá respeitando Vai pegar Caralho, ele tá com a CC muito louca, mano Pegou Pegou, pegou Vem Jojo, vem Jojo, vem Jojo, vem Jojo Ai, caralho Dá tempo, dá tempo Nossa, linda a clã Caralho, que partida, velho Já está abrindo o portão Yes, sir Ela vai abrir, vai embora Ela vai abrir, vai embora Você precisa de ajuda aí, amigo? Não, tô bem suave, na real Posso fugir então, sem problema? Pode, pega seu adepto aí, irmão Valeu, mano, valeu Adepto e Sherry Nossa, que fácil, mano Ok Easy adept que vou colocar, ó Oi, Marce, não consegue... Tão bem que eu tô gravando isso, Jojo, espectro Ah, não, ele não consegue bater aí, né? Eu vou morrer aqui, Jojo Na real eu tô curado, calma aí, calma aí Eu vou esperar ele vacilar A hatch tá aí do lado Tá, mas ele pode ter... Cadê a hatch? A hatch tá aí nessa sala, essa sala é do lado do portão, né? Eu acho que ele tem no edge, Jojo Não tem não, caralho Mano, Myers de espelho, velho, certeza que tem no edge Não, isso aqui tá engraçadíssimo, velho, eu tô gravando, graças a Deus Não consegue bater Não consegue bater Ó, eu vou ter que... Vou ter que arriscar, velho Eu acho que vai ter no edge, mas... Corredor grandão aí Isso Eu olho aqui que aqui ele pode dar um susto Onde trás? É, não, é pra... Se você ver ele aí, dá tempo, tá ligado? Tá Aqui! Ele tá indo pra gaiola... Não, me viu, tá comigo Tô no madjangodinho com ele aqui Caralho É, a gaiola é meio difícil de ser diferente, né? Não, é... É aleatório, velho Brabo, mano, esse cara é brabo, velho Aham Oha U nasty Uh hihihihihihihihihihihihihihihihihho Gira Onde precisa dar puta Um what eu vou speaking them E óh Eu cal achei isso, do兒 Aham Me atrasou metade caixa né peguei lá no base a lali só enfiar a espada no chão e me beitou cara vou cair morri errou ó tem um life mano, tinha esquecido o gerador dele ta em cima em baixo ai o gerador dele ta em cima ai essa sala não tem saída ai ué eu não tinha levado o hit já caralho jurava que eu tinha levado o hit já cara não para de travar nos armários ai ai não huntress não ai eu já rodei o mapa inteiro viado não não nurse falta muito arroz e feijão ainda vixi agora fodeu mano não tenho para onde ir eu não pooh uf nossa essa nurse ta prendendo muito arroje Ué, ela deu um TP e ficou no lugar, cara, what the fuck? Eu vou começar no girasópolis, três pessoas. Sim, senhor. Se eu tivesse adrenalina, tá ligado? Seria essa. Ah lá, mano, mapa com salinha assim, velho. Se você dá uns baits, é muito hard nela, velho. Ela deve estar batendo na mesa. Ai! Nossa, ela já me deu uns quatro blinks, tipo, muito ferrado. Nossa, eu voltei achando que ela tinha atravessado a parede, ela não conseguiu atravessar. Eu morri porque ela brincou errado. Não tem saída, não tem saída aqui, Nurse. Ah, se pode sair, Jojo. Vou sair, Jojo, vou sair, vou sair, vou sair. Já tô abrindo o portão. Já tô abrindo o portão. Tá, tô correndo por aí. Fala aqui, tem um portão que tem falha. Tá vindo pra cá certinho. Eu consegui também. Ah, não vai, tá, calma aí. Sai! Vai, vai, vai. Sai, sai, nossa, joguei muito. Achei o Lula abrindo agora. Ah, nem fodendo que ele veio em mim. Ah, velho. A menina rodando, ela tá rodando em circo, você ainda acha que vai encheir. Olha aí, filha, filha, filha. Mano, eu acho que esse killer é muito lufado, mano. Não fiz a mesma coisa, velho. Mas mentira, gente. Não. Não, 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 não. Vê na... Acho que vem na frente de mim, ela errou só por que. Será que ela não tava no portão? Não, ela não sabe por que. Não, ela não sabe por que. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, não. Ué, o que aconteceu? Ele é gachorado. Ah, não. Pula. Ah, eu pulava. Ah! Escotilho aqui, velho. A menina tá abrindo o portão. Ah, meu corpo. Tenta marotar em algum armário, sei lá. Vai gastando, assim, cara. A menina vai matar. Vai embora, cara. Poxa, tá podendo ferir, hein? Nossa, se fodeu. Cadê ela pra tancar nessa porra? Nem podendo. Não pode. Não seja boa. Nossa, que retardada. Por que ela fugiu, mano? Ela fugiu, velho. Nossa, que predict foi esse, cara? Putão, putão. Não. 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 Vou vazar daqui, velho. É, ele achou que eu continuei lá. Ah, tá acabando. Nossa, o predict desse cara é monstro. Eu tava atrás da parede e ele me acertou, cara. Esse aqui é a fengue. Usei o life e meti o pé. Nem lembrava que eu tava de life. Me perdeu. Vocês estão em outro gerador? Não, a gente acabou de se curar e a gente vai no gerador agora. Tá, me achou. Errou. Vou levar ele pra longe do gerador, velho. Tá, mas eu acho que não tem mais nenhuma palha nesse mapa. Não, eu não desgrave. A corte tem dois. Ah, tá. Achei a palha. Acho que o Chaves quase caiu. O Chaves, tá ligado que esse... Esse é de cinco, então. Vamos lá. Vamos começar. Nós estamos no começo. Tá, vai se cortar. Não, vou trocar o Vand. Porque ele tem palha. Ele me perdeu. Ele me perdeu totalmente. Foi pra ir. Putz, você tá vindo atrás de mim, velho. Tinha que ir pra lá diferente. Sai em mim, vai me derrubar. O cara é chato, mano. Vou te salvar, Chaves. Salva ele lá que eu morri já. Nossa, ele vai pendurar. Me viu. Fudeu. Ué, ele não me viu. Caralho, o que que eu fiz, velho? Onde é o portão? Será que eu chego no portão? Olha lá que baixadinho. Tem uma segunda vida aqui. A gente vai acabar o BT. Nossa, vai se encher, mano. Eu tenho um 10, eu tenho um 10. Eu não falei que tá no 99. Ela me interrompou antes. Ah, mano. O que é que eu tô acampando essa merda, mano? Um pulpo de caralho. Sai, João. Ah, mano, o João me curou. Não. Nem fudendo. Eu sei que eu não olhei pra mim. Vamos lá pra você, tá? Errou o machado, otária. Ah, vai me pegar aqui, pai, mano. Tô quase no clique, hein, mano. Você tá de lanterna, Juju? Não, ué. Já tá no clique. Calma, que nós dois tá machucado, mano. Nossa, eu vou aí, mano. Cara, vocês têm bagunho infinito, caralho. Exaustão. Caralho, cara, exata. Cara, que postida é essa? Gente, alguém levanta ele. Ela acabou... Acabou os machados dela, hein, mano. É agora fazer post-light. Cipá, acabou, mano. Ela não quer pegar, tá em choque. Ela vai ter que jogar em 1, mano. Não tem teu não, moço. Não tem teu não. Ah, acabou. Cipá, acabou. Eu vou pegar os machados. Ah, vou ter que decidir? Eu vou fingir que... Caralho, velho. Quantos machados você tem? Velho, vai se curar com o Jojo, mano. Ela deve ter 8 machados, então. Aquele perco aumenta. Voltou. Vamos se curar, vamos se curar, vamos se curar. Cadê você, Vanya? Por aqui, por aqui, João. Vocês têm que se curar, eu tô de lanterna, eu posso ficar aqui. Vamos. Meio, eu tô de lanterna, eu tô de lanterna. Minha ex-lação já voltou, já. A minha tá quase. Pegou, pegou. Consegue abrir o portão? Ah, porque se não abrir o portão, ela vazou, velho. Porque ela tá ali. Mas ela fica estunada um pouco. Espera aí, que não é isso aí. Ela tá sem machado, cara. Tá, bora, bora, bora. Ela tá lá, ela ficou lá, ela ficou lá. Só abre, só abre, só abre e vaza. A partida foi essa, mano. E velho, ela demorou tudo isso pra pegar olhando pra mim. Não, não, ela demorou tudo isso. Ela demorou tudo isso pra pegar olhando pra mim, mano. Calma, deixa eu curar isso aí. Calma, ela não tem ângulo não, cara. Eu não sei o que ela tá tentando acertar ali, não. O cara foi me curar e saiu. Eu não sei o que você vê, mano. Opa. Opa, rapaz. Mas tem safálist aqui. Não. Ai. Tá, 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 consegui tirar um tempo dele, eu não faço a mínima ideia de onde eu vou agora Tá Tá Dale Morrer? Tá Já Nossa, eu quase enfartei, velho Tá Beleza, hora da slugizada Nice Nice Vum Já foi a Claudia Cadê a zarina Aqui GG Toma Toma Eu levo o hit mas chega esse top Nice 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 Nice, nice, nice Vem, vem pirâmide red Vem de chase, irmão Quer dizer, eu joguei pior, não tenho que fazer uma endofeira Nice 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 Jogou bem Quer dizer, eu joguei pior, não tenho que fazer uma endofeira zoada Tá, a janela tá pra esse lado aqui Uff, não precisava disso mas Fiquei meio em choque, digamos assim Toma Pulou a janela Toma Morri Nossa Acho que nem tinha como desviar Eu já pudei a janela indo pro lado, cara E mesmo assim eu caí Nossa, ele vai me mandar pros caras lá Ela é baiana Ah, é verdade Eu amo pra ele Ah, não sei Ah, não sei Porra, velho Que erro, né Puts, que... A legião Eu errei skillcheck, velho Pô, velho Primeiro skillcheck, eu erro já, velho Só queria fazer a missão, mano Ele veio pra mim? Ele veio pra mim, veio pra mim Ele tá comigo, tá comigo Ele não vai voltar pra tu não Ah não É, ele tá indo pra outra Ué, ele caiu? Alô? 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 Ele chutou e eu vou terminar Termina sua porra, gente Obrigado Ele chutou e eu tava atrás da arma Alguém termina o meu jurador, irmão? Tá comigo Termina lá E assaltava E cura, Jotanos O meu jurador Termina aí, porra Não, avante Pode aplauder Não, avante 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 Ele bateu na janela da check E aí Não, avante Não, avante Não, avante E aí E aí E aí E aí O que é isso aí? Jair Hush, Jair Hush, Jair Hush Não, não, Jair Hush, Jair Hush Ele ainda viu que dá um tapa, meu filho Jojo Ah, minha filhada pra você, ó, cara Acho que ele tá com aquele perk do legião, velho. Não, não é do legião, não. Ah, o cara saiu do ombro ainda. É do novo que ele é essa porra. Ele tá batendo no gerador, velho. Acho que ele quer farmar. Ele viu o genrush. Ele viu o genrush, agora ele quer farmar. Let's go. Oi, Meg. Toma esse predict no sprint burst. O que? Nossa, boa, fingezinho. Congrati-se. Não, não acredito que não deu grab ali, velho. Não é possível, mano. Eu cliquei pra dar grab, mano. A hunches bateu no gancho, tio. Nice. Esse Adam aqui, velho. Acho que ele foi. Ai, não, né, ó. Não queria te tunelar, irmão, mas... Nossa, se não tivesse dado essa tremidinha... Nossa, se não tivesse dado essa tremidinha. É. 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 Muito perto desse machado, velho. Ele morre. O killer é boludo. Não, Luiz. Fica perto de mim aqui pro Proviso pegar isso. Tô com medo. Tô com medo. Calma. Tô com medo real. Ainda bem que eu tô gravando isso. Vai vir corvo. Acho que o maluco tá escutando. Não sabe chegar aqui em cima, mano. Vem, Luiz, me dá o Proviso. Vão entrar no armário e você? É muito roubado. Não tem como, Vance. O meio desse mapa pra ligar gerador. Não tem como, Vance. Ai, Luiz. Sai, Luiz, sai. Ai, tia Luiz. Acabou. Ai, acabou. Eu não acredito que eu morro. Nem fodendo. Fudeu, Jojo. Ai, vou sair. Caralho, saí, mano. Ai, fiz a conquista. Meu Deus. Era ruim, mano. Certeza. Tô indo pra casa branca. Tô indo pra casa branca. Tá comigo, tá comigo. Não para de jogar bem, não, mano. Tô pra casa branca. Vamos fazer o gerador vender. Vai, vai, vai. Mano, esse cara tá fazendo uns bagulho tão esquisitos que nem eu tô entendendo, né? Fiz window tech nele com o poder. Ele me perdeu. Ah, não. Perdeu o poder. Nice. É, esse legião é bem... Bachachane. Ué, ele veio pra mim, mano. What the fu... Não, ele tá com o poder ainda. O poder dele vai acabar. Tá? É. Então entendi, mano. Não, mano. Ele vai acabar. Calma aí, ainda tava fazendo um lá e... O Dequartista Claudete gastou todas as partes, tá não? Cara, eu tô começando a não enxergar mais nada. Tá vendo aqui, mano? O cara é chato, velho. Tá comigo, velho. Saiu de... Tá na metade de nada que eu tô fazendo aqui. Cara, ele me viu. Respeitou a pallet. Toma. Não. Não. Pulou, window tech. Toma. 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 Se ele me bater, ele vai te ver no armário. Errou. Se a cidade não morreu, eu tô fudido. Beleza, a linha tá aqui. Acertei. Tá. Eu não acho que os outros caras estejam aqui. Mano, eu preciso tirar a cidade do jogo, velho. Senão eu estou... Fudido. Tá. Isso aí vai ser um problema. Eu não acho que ela vai para o pallet derrubado. Agora eu vacilei. Eu hesitei por um segundo. Vou colocar o trepé ali. Será que ela viu a Nia? Será que a Nia faz o flash light? Nia? Brava demais. Bravíssima. É um demo boy. Ih, rapaz. Nossa, agora ele me beitou lindamente. Vou levar um hit de graça aqui. Eu acho. Ah. Esse cara, ele manja dos mindgames. Bom saber disso. Uff. Tá. Ah. E aí e demo boy que ele vem de Chase vem de Chase e veio veio mesmo Ah Chega não amigo como é E aqui eu vou levar um hit de graça. Que é isso, cara? Ah, eu amo esse demo, eu vou correr com ele. Eu acho que tá 20x ainda. Não tem noed, tá? Vamos lá, boys! Vamos lá, boys! É, me achou. Bracinho de dinossauro. Ela tentou me parar. Ela carrega muito o machado, isso tá errado mesmo. Pallet tech, bateu na pallet. Uma tirada na cara. Ó, eu já fiz palet tech, tá? Então, se você for fazer, cuidado, que ela pode estar ligada. Meu Deus, já te viu? Porra, eu usei o Dead Hard, mano. Morri exausto. Vai, vou me arrastando. Sobra essa porra aí, irmão. Ó. Ela vai ter que selecionar. Pegou a mina? Eu e tu, bird. Ah, eu saí. Se ela ficar largando, vai fugir todo mundo, velho. É isso aí. Aí, ó. Já fugiu? Ela te largou? Não. A Laura vai fugir. Você vai sair do Eagle depois. Olha lá, olha lá. O que ela vai falar? Vai fugir todo mundo, viado. Ai, 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 ai. Seríssimo, boys. Eu acho que você vai fazer o Eagle, se for. Ela vai enganchar agora. Ah, ela vai enganchar, mas... Não. Pera, agora você sai no Eagle. GG. Agora eu sei. Ué? What the fuck, mano? Meu Deus, porque ela quer com isso, mano. Olha lá, o cara vai sair no Eagle. O cara vai sair no Eagle. Nossa, ele fica parando o Eagle, Juju. Saiu. Você vai sair no Eagle também. 500 Ki Hunters, mano. Ai, não sei o que eu tô gravando. Qual o rush dela? 40, eu acho mesmo. Eu não vi. 500 Ki Hunters, achei que você ia cegar ela também. Eu vou, pô. Quase. E aí, tio, beleza? Nossa, 500 Ki, né? 500 Ki. Vai quitar esse aqui. Nossa Senhora. Tá atrás de mim ainda, tá? Se não fosse Fred, se não fosse Fred, eu nunca teria feito isso. É Fred de gerador, caralho. Ela errou quatro hits em mim no armário, mano. Miniiii! Eu só... eu só mando isso pra quebrar. Jesus, Deus! Jesus! Ah! Despares de uma ae, hein? Vamos ver quantas horas ele fica aqui comigo? Ué, você saiu do armário? Ah, ele vacilou, velho. Tá tentando travar ele. Mas... Ah, puta merda, mano. O que eu vi que tá ganhando? Oh, Vandy, comprando um DLC do jogo ganha pouco também. Achei que não ganhava, mano. Mas ganha, menos não. Ele fingiu que ia quebrar a palha, tá ligado? Ele só olhou pra baixo. Ele achou que eu ia cair nesse truque, velho. Ah, eu travei na madeira. Nossa, ele tem Enduring, cara. O que é que eu vou jogar? O que é que eu vou jogar? Eu equipei o conjunto do Halloween da Caçadora e eu tô com a roupa P3. Tá faltando tudo. Alvo gado, mano. Peraí, eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto aqui. O que é que esse Legião tá mamando? Não tá escrito, mano. Nossa, o Ace, ao invés de fugir pela escotilha, decidiu abrir o baú, Jojo. Por que tá os dois descendo aqui? Meu Deus, Ace! Por que que o Ace desceu, velho? Oh, meu Deus, que caiu a lenda. Peraí se curtida. Hoje não, Jake. Foi mal. Não pegou, não pegou. Entendesse? Se vocês voltarem pra aquele gêner lá, mano, é do lado da cheque. Tô numa década já não conseguiu. Toma aí, Chelsea. Vem, Luiz, vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem. Eu tenho o BT, eu tenho o BT, eu tenho o BT. Volta pra check lá. Tem o BT em DS. Pra fazer o Gen. Volta pra... Por favor, contagia. As cotilhas. Você viu, né? DDS. Volta pro gerador lá. Volta lá, eu dá check. Tô lá. Tô me emendando. Tá vindo pra mim. Não, calma. É, tá vindo pra mim. Eu tô no infinito. Calma, me perdeu. Vai, cortão, vai, cortão. Tá, me perdeu. Eu teria adrenalina. Ah, fugiu dois, mano. Tá bom. Caralho, a gente conseguiu fugir dois contra essa nurse, velho. Boa. Essa jogada que eu fiz no final aí foi muito boa, mano. Eu forcei a dar grab em mim, chavos. Boa. Ela me deu grab e saiu, entrando no armário. Ganhou o tempinho. Não vai dar tempo. O Luiz vai fugir. Não, 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 não. Vai se fuder, Luiz. Você jogou pra caralho, mano. Mano, o Luiz deu um 360 que ele tá até agora procurando o Luiz. O que? O que? O que? Mano, eu já tinha pulado. Eu tava muito longe. Não, eu... Tá feisando pra mim. Caralho, ele é muito ruim, Jojo. Tá, vou sair do basement, né? É uma boa. Tá, tô correndo... Não sei. Tô correndo pra... Vou entrar no meio de novo. Vou pular a janela de baixo do meio. Nossa, tá aberta aqui. Não tinha visto ela aberta. Tá, tá feisando. Tá. Palitinho inverso, famoso. Mata ela não, velho. Bora dar uma farmada. Tá, tá vindo pra mim. Tá, não tem palitinho aqui. Tá. Não tem palitinho aqui. Caiu a internet? Caiu a internet? Foda, mano. Tá. 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 A gente achou que ia derrubar a palha de novo. A gente achou que ia derrubar a palha de novo. A gente achou que ia derrubar a palha de novo. A gente achou que ia derrubar a palha de novo. A gente achou que ia derrubar. A gente achou que ia derrubar a palha de novo. A gente achou que ia derrubar. Fudeu. 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 Oh, vai me dar o desce Thank you Hey Nurse, você vai ficar gentil comigo mesmo, cara? Aí ela vai querer me levar Ela sabe que eu não tenho mais desce Ah, 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 ah Easy dude, easy GG Headshot Uh, olha essa bala, mulher É muito bom fazer isso Ah, ah, ah Ah É muito bom fazer isso Ah 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 Tá, tô tendo pequenos probleminhas aqui com esse Bill Ahn Esse Bill é um Deus Não Vai se foder Olha o leu Olha o leu Olha o leu Ah 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 Ah, mano, foi mal, cara, deixa eu entrar no estrago. Uh, tá, calma, não. Ela quebrou um. Uh, falou, Huntress, abraço, abraço, caramba, velho, deu uma Tio Wall, velho, é, fudeu pra mim, ó. Uh, big spin. Ah, agora ele vai me pegar direto. Eu vou me pegar direto, que sísmiss. Man! Ah, agora eu consegui bater nele, mano. Não, eu duvido. Tad-hat-hat-hat. Tad-hat-hat. Ah, mano. Peguei um hacker, tio. São dois hackers? Caralho, eu tô jogando contra dois hackers. Meio fudendo, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nossa, trombinho de costas e detetive de tempo, cara. Eu sou tipo... Morreu passado. É, ela e ajuda com aquela velhinha lá. Caralho, é verdade. Aquela velhinha também é invocação. Mariana, se eu fiz isso aí, eu não posso voltar. Ai, ai, ai. Nossa, mas o... Começa a ficar ruim, mano. A partir do novo time 7, velho. O Sai, a Sakura e o Maru. Muito ruim, velho. Na verdade, isso foi ruim, né? É muito ruim. Cara, uma coisa que eu já achei ruim na quarta guerra é que aqueles dois irmãos lá que tem o Chakra da Biju, velho. Vê, velho. Nossa, como se fosse um louco retardado. Foram engolidos pela Biju e morderam ela. Não tem sentido nenhum, velho. Não tem sentido nenhum. Aí ele pegou... Ele pegou o modo Chakra lá da... Beleza, o cara vai pegar o Chakra da Biju, mas transformar ela na Biju, mano, né? É como se tivesse... Ah, mas eu acho que... Se fosse um Churiki também, né? Sim. Você chegar na quarta guerra ninja também mais avançado e ter a luta do Obi do Kakashi, isso é muito foda. Ah, tive que dropar cheque e a janela fechou. Fazendo o junto. Ah, e por que que a Katsuki não reviveu os dois e pegou o Chakra do maluco pra poder... Ele não precisava pegar o Naruto, porra. Quem esquece? Que o Ginkaku só comeu um pouco do Chakra. Então, mas eles usaram o Chakra do Ginkaku e do Ginkaku pra... Pra ligar a Jubi, porra. O Dario só tem a metade do Chakra também. É, mas aí ninguém fala como o Hashirema morreu, né, velho? Fala que é por causa de velhice. Aí, GG, mano. GG, gente. Esse cara é muito ruim, velho. Dio, 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 Dio... Dio, Dio, Dio... Dio, 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 Dio... Daquela frase lá, Penal. Te arraba ou te arra a morte? Isso é foda. Qual o Saz? Acho que é bom. Para, P. É uma vingança. É o Itachi melhor que ele, eu não sei. Aí você pegou pesada. É o Itachi pesado. Não, em questão de personagem... Tá, ele foi muito de foda. Ele entrou lá na casa pra ficar vendo... Malu... Sasuke! Ah, Sasuke! Sasuke-cão! 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 Aí chega a Renatinha. Nossa, ela era fissurada, hein, mano. Porra. Dá uma gatilho. Ah, a pallet não caiu. Tá, tá, corre, 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 corre. Tenho, 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 tenho. Tá, calma. Passa na frente do armário que eu dou redondo. Nossa, o portão tá fechado, mano. Aí eu droppou a pallet! Não tá nem em Chase, velho. Onde tá o portão? Atachi. Calma. Boa. Calma, agora ele me pega, eu dou 10. Nice, agora é só correr o portão. Só acertar o 10. Você não viu não, Fernanda, do Naruto lá com o modo de chakra da Kurama contra o... era o Killer B e o... Pelo começo da Quarta Guerra, mano. Ggzado. Cadê você, Charles? Tá de boa? Tá de boa. Pagado, olha isso! Tô vendo. What? O elevador de posição sozinha no chão. Mano, tô achando que é... Não, não é a calça Legacy não, é a calça de bombeiro. Não tem Enduring. Tô atrás do? Sim. Ele tentou pegar o doeste do chão e não conseguiu. Tipo, ficou travado na animação de pegar. O doeste deve tá com 1 milhão de ping. Esse aqui tá comigo. Tá porra, ele respeitou a pallet que nem um respeito a minha namorada. Voltou pro gancho. Será que ele vai tentar pegar o doeste de novo? Pega o doeste! Ai, eu consegui pegar o doeste. Nice. Eu vou terminar e o Billy tá comigo aqui na check. Toma esse 360 pra ficar esperto o Billy. Pulou a check. Pulou duas vezes a janela da check. O cara é brabo. Vazou de mim. Pulou a janela da jungle gym. Pulou de novo. É, ele parou de respeitar a palete comigo. Agora eu tô no mate o alto novo bubba. Por Deus, Chaves. Nossa, ele já pulou o T, Chaves. É, ele manja. É, se pular o T já era. CK, é down. Tá, tá atrás de mim. É o Seninha, porra! Ah! Caralho, mano. Ainda bem que ele tá sendo... Afobado. Ele tá ligando a serra muito antes, cara. Ele não pegou o time ainda. O cara se levantou. Ele saiu de você? Não. Quebrou a palete. Saiu de mim. Eita, porra! Tá aqui o bicho, mano. Pulou a janela. Tá, já vistei uma palete boa. Ninguém testou esse bubba com brinque com a sua comida? Já, mas cada... Cada stack da serra gasta um stack do brincando com a comida. Entendeu? Morri. Se ele pular o T eu tô fudido. Pula! Sabia. Tá. Ligou a serra. Ah lá, mano. Ele liga a serra muito antes. Que porra? Não. Olha o cara no meu rock. Ahahahahahah! É, 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 é. O cara pro base, mim? Chaves. Acho que eu sou pior que o Trapper Porque ele passou na pallet? É, ele fingiu que ia entrar na cheque E eu Com o cara no ombro Eu Sei não É, eu já vou lá pro É, ele pegou o BT, mano, eu vou lá pro portão É, eu espero que o David abra direto, mano Ele caiu, eu falei ainda, mano É, eu vou lá pro O que é isso? O que é isso? Calma por uma janela, se tem uma abertura ali Tá, estunei ela Bye, Hunter Nice Nice play, Hunter I'll play, I'll play Back to the shack Ai, 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 socorro Só pode ser brincadeira, mano Ai, é, fiquei preso no meu dog A minha já quitou Nossa, ele tá botando foco em tudo que ele consegue, mano Ou e ai, 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 aí, ai, eu, vou lá pro Oh, meu Não, não, não Não, não, não Ah Ah Tá com o pai ainda? Tá com o pai ainda. Bebe meus rastros. Boa noite, Fred. Vou com a Insta. Vai me prender desse lado? Não, febre. Vem para o cheque. Obrigado, obrigado. Eu não queria até dropar da cheque. Saiu de novo. Esse é o cara. Eu pude dar window tech nele. Eu tentei dar window tech nele. Não foi sucesso. O que? Ah! 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 A cara está enchendo de pressão. Ai ai, travei pra caralho no carro. Fudeu, vou cair. Nossa, eu travei muito no carro. Não vou cair, não consigo. É, é isso. Fred Gameplay. Ele vai me dar escotilha, que bonitinho. Será que ele vai dar mesmo? Ficaria muito feliz. Ahhhh! 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 Tá, tem uma palestra na cara de um rodinho ali. Ahhhh! 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 Ok. 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 Não O que é branco? Eu vou olhar bem, então. allowing, que é muito legal mesmo. O que é isso aqui no Instagram? Oi! Eu tô olhando. Ela me viu, foi irmão. Ela veio pra mim, tacou um machado em você, eu não tô entendendo nada. Cara, eu não consigo me acertar, nem que você bate, ela é quebrada. Eu virei a exaustão dentro dele. Coitada. Cruzou, cara. O que é isso, velho? Como é que você ficou paro e chegou aqui, cara? Morrer! Morrer os valsos aí. Ela tá tentando chegar. Piu! Só não tem o carro, tem o carro. Tem um BT, mano. Morrer os valsos aí, porra. Nem sei onde tem porco. Ah, não soubeu atrás de você. Ui! Socorro! Uh! Uau! Ai! Uau! Tá caindo ali, um creposo! Será que acabou os machados dela? Mano, virou o que? É tipo um ringue, tá ligado? Um ringue corretinha! Na verdade tá aqui em cima meio que maior que bancada, torcedor. Ah, meu deus! Meu? Ah, meu deus! Uau! Onde ela tá indo? Nossa! Meu deus, mano! Cadê ela? Ela vem porra! Ela voltou, voltou, voltou! Vai Feng, chama ela ali! Bora se curar, mano! Pô, a gente assustou o bicho raro, mano! Cadê esse raro? Ela tá voltando, ela foi recarregar, porra! Um! Olha isso aqui, ó! Diminorada! Nossa senhora! O que que tá acontecendo, velho? Será que o crossplay tá finalmente a toa? A tona? Sei lá como é que passa a porra! Certeza que ela tá jogando no Xbox, mano! A gente é player! Oh! Para de me travar na escada, senhor! Deixa eu passar! Eu quero fazer ela cair, mano! Que que tá acontecendo? Ela não desce mais, velho! Ai, desceu! Que que que? Ihhh! E a Feng gastou a pallet de deuses ali, mano! P*** deus! Mano, eu vou embora! Não, eu não quero muito dar o kill pra ela, mano, amor, ó. Eu quero fazer ela errar outro hit comigo, Anuís. Usei o Death Harder pra esquivar desse machado. Ela só não hitou porque a gente tava sem nada. Eu estou ligado, né? Ela acha que a gente não vai passar, Chaves, eu se ligo. Meu Deus, ela é incrível. Olha isso. Olha isso. Isso, criatura. Eu descei, ó. Olha isso. Duvido se você passar sem tomar nenhum hit. Você quer que eu passe sem tomar nenhum hit? Eu passei. Oi? 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 Oi. Oi. Ai... Oi. Eu segui. Euafвido. Aham! 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 Vamos ver se ele manja das curvas. Faz a curva, puto! Uau! Não! Tem! Ai, ai! Você tirou toda a minha garantia de sobrevivência. É que ele vai pegar o braço pra mim. Vem, vem sistema. Caiu. Uh! Olé! Ah, porra. Pulou, mano. Puta. Corri. Errou! Errou! Deu forte! Errou! Palete, mano. Essa palete! Tá contigo? Nossa, toma esse dead hard preciso, mano! Não! Ah! 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 Olha o que o cara tá fazendo. Olha o que o cara tá fazendo. Eu no gancho, você no chão. Ele tá no gerador. Ele raciocinou agora. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ai ai ai. Nossa, eu lembrei o corpo e alguma chih. Agora sai. ele não consegue acertar ele ficou errando ele não consegue me pegar agora ele me pegou tava no bug eu sou coisa tem slap butcher mano mano tô com a 100 sai continua jogando aí velho não desiste não ele ligou bora dar umas mensagens de incentivo pra ele o João sempre chega não vou cigar não relaxa o cara tem que ir mano o o o ele vai abrir ele vai abrir o ah não não era possível na sua frente tem um portão precisa mais alguém aqui comigo velho ah o Charles tá aqui olha o Tepp tá aqui tá vendo o portão que eu tô abrindo João o 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